O que podem os clientes da Multicert esperar da plataforma MySoC? Os clientes da Multicert podem esperar várias coisas da plataforma MySoC. Nós identificamos três indicadores que achamos que são absolutamente cruciais para essa tomada de decisão, que têm a ver com a abrangência daquilo que é o serviço que é prestado, um scoring do ponto de vista daquilo que é a cibersegurança em termos de risco e qual é que é o potencial de perda financeira que pode estar associado àquele conjunto de vulnerabilidades e incidentes que estão identificados naquele ativo crítico para a empresa.